E você quer ter uma conta de Xbox One, equipe FB e Camodas, eles o pacote coloca dinheiro na conta de luxo, easy de 3 milhões, máscara crampo, todas as filhas descompradas, e se você não falar que veio pelo canal Marcao Gamer, você vai ter um desconto imperdível com eles, beleza? Relação top, super de confiança rapaziada, zica demais os caras, top! Você é do PS4, quer ter uma conta mod, conta com um carro de TNU, coração do complexo, carro de civil wizard, Trajes mod, KDNU DEVEL UP, contas top, super de confiança, PS4, PS5, Xbox, PC, tamo junto com o carinha é nóis, falow! Fala rapaziada youtube, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo do canal GTA Online, galerinha, no vídeo de hoje, como muitas pessoas me pediram, falaram que me faziam os trajes, hoje eu vou ensinar, nesse vídeo aqui, vou ensinar a vocês passo a passo, como fazer aquele traje do Jorgenaut, comer a canela verde, e sapato do Tron verde, beleza? Galera, é muito simples de fazer, muito fácil, então acompanha o vídeo, não pulo o vídeo, acompanha os meus, tome a sala de convite da galera, sozinho, sala de convite, vamos lá então! Galerinha, estou aqui na loja de roupas, qualquer loja de roupas da cidade dá certo galera, qualquer loja pode ser! Fica na baculha, setinha para a direita, e agora galerinha, vamos aqui ó, em trajes corpo inteiro, perdão galerinha, trajes do rabo quente, beleza? Vamos lá então, trajes do rabo quente, opa, errou rapaz, errou! Errou de novo, vamos embora! Aqui rapaziada ó, trajes rabo quente, aqui galerinha, você pode escolher qualquer um desses aqui, qualquer um que você escolher vai dar certo galera, qualquer um vai ficar top! Mas no meu caso, como fazer com minha cala verde, eu vou usar aqui ó, Tron verde, beleza? Eu vou usar o sapato do Tron verde, ficar da hora no traje, ficar topzera galera, vocês vão ver que vai ficar top esse traje aqui, beleza? Vamos comprar aqui então, escolher o que você quer, comprou, beleza, comprou, vamos salvar aqui agora, vamos salvar em qualquer lote nosso aqui, qualquer lote vazio, beleza? Faz um traje, que é traje padrão mesmo, então não vira nada, põe o nome que vocês quiserem, só vai estar salvando o traje mesmo, Vamos lá, eu já trouxe esse vídeo para o canal tá galera, como bugar o sapato do Tron, para subir para o meu diretor, beleza? Vamos lá então, salvou o traje aqui, vamos voltar aqui e vamos comprar um traje do corpo inteiro, agora sim, traje do corpo inteiro, chegou aqui galera, Você pode comprar qualquer um desses três, qualquer um vai dar certo galera, qualquer um? Vou comprar esse último, eu vou comprar esse bode elétrico aqui, mas pode ser qualquer um, rapaziada, Esse método aqui funciona tanto para o personagem masculino, tanto para o personagem feminino, beleza? Só que uma galera funciona para os dois personagens, fechou? Aqui galerinha, vamos lá para a praia agora, vamos lá então, chegando lá na praia, eu volto com vocês galera, Vamo que vamo tranquilo e calmo, sem problema nenhum, vamo que vamo tranquilo, partiu praia galera, chegando lá eu volto com vocês, Chegando aqui galerinha, galerinha eu marquei errado, não era na praia, era no telescópio galera, não era na máscara não, era no telescópio, Vamos aqui ó, andando mesmo, sentindo para a direita, sentindo para a direita, bugou, beleza, certinho, Menus de interação, estilo, e vamos colocar no traje do Tron rapaziada, nesse traje aqui ó, beleza? Olha ali embaixo do capacete ó, vai mudar, beleza, mudou, vamos abrir aqui ó, perfeito galerinha, aonde a gente vai agora? Agora, a gente vai na nossa, lá no loja de roupas novamente, loja de roupas, beleza? Vamos lá então, Só que é uma galera, só para a gente tá, dando continuidade no glitch, beleza? Vamos lá então, eu volto com vocês, Chegando aqui rapaziada, o que que a gente vai fazer? Para a gente ver se deu certo mesmo, vamos vim aqui na loja, Vamos entrar aqui dentro ó, mas tá aí perfeito, como tava antes, vem aqui na aba de blusas, sentindo para a direita, E aqui galerinha, vamos vim aqui em camisetas, vamos vim aqui ó, opa, é ali, vamos lá então galerinha, Em camisetas, eu dei o ponto, que eu tava achando a camiseta certa, não tava achando a parte certa, mas eu achei já, Opa, vamos lá que vamos, camisetas, camiseta filho, não é vestido não, não é não, é camisetas, Vamos lá, opa road, aqui achou rapaz, camisetas, olha essa aqui ó, camiseta arregaçada cinza, Essa aqui não é feminino tá rapaziada, personagem feminino, pode ser qualquer uma na verdade, tá bem galera? No masculino, você vai colocar a camiseta certa, já fit, beleza? No masculino, aqui pode ser qualquer uma, Aqui galerão, olha ó, sapato do trombogado, sem a gente fazer nada, só com o gol no telescópio, beleza? Tudo certo galera, tudo sob o controle, vamos tranquilo então, tranquilo e calmo, galerinha, Vamos voltar para nossa loja de máscara agora, beleza? Vamos voltar para a loja de máscara agora, Para a gente estar continuando, vamos voltar lá para lá então, vamos tranquilo, chegando lá, Volto com vocês galera, agora, chegando aqui galerinha, vamos aqui na máscara, Sentir para a direita, animais, vamos vir aqui para cima ó, galerinha, que é o seguinte, Presta atenção, se você tiver a máscara, essa aqui que é a máscara ó, Moreira louco rapaziada ó, número 29, se cara, você tiver a máscara da minha vermelha, Aqui no online, você não pode usar essa máscara então, você pode usar a máscara do palhaço, beleza rapaziada? Se você tiver a minha vermelha aqui no online, se não tiver igual eu, pode usar tranquilo, beleza? Colocando certinho aqui, vamos lá para o nosso desafio contra o relógio, aqui ó, Olha essa localização aqui, se cara, se eu estiver vendo o vídeo de amanhã ou outro dia, e a localização do relógio mudar, não tem problema nenhum rapaziada, é só editar a localização do relógio que está funcionando 100%, beleza? Vamos lá então cara, chegando lá vou conseguir de novo, fechou? Vamos lá então Beleza rapaziada, estamos aqui já, já está aqui ó, 100% ó, desde que estava antes com a máscara, com o sapatinho, beleza? Tudo certo, sob controle, restauração, última localização, vamos fazer um save aqui ó, estilo paraquedas, vamos ligar e desligar o paraquedas, beleza? Parece que está passando um save aqui no última localização, fez save? Tranquilo, sentiu para baixo para o Franklin, vamos para o modo história É, agora galera, vamos lá no nosso modo diretor, para a gente estar fazendo uma pré-configuração lá, tá galera? Antes de começar o grid de verdade mesmo Vamos lá, vamos lá, vamos lá, chavou para mim com o jogo, beleza? Beleza direção, opa, beleza, direção, mora diretor, confirma alerta, vamos lá então galera Chegando aqui no número diretor galera, ah beleza, o jogo está com uma beleza hoje Vem aqueles coletores favoritos, o que eu tenho adicionado aqui, nem eu sei Ah, eu tenho a ave adicionada já, vamos excluir a ave galera, vamos excluir o personagem do online também, senão não vai duplicar nada Vamos adicionar a nossa ave de novo, beleza? Que se eu deixar isso ali galera, não ia duplicar de jeito nenhum, por isso que eu tenho que excluir Adicionar, ah vem aqui para o personagem do online, vamos adicionar, olha galera O Space Ranger, o próximo vídeo que eu quero dizer para vocês, como pegar o Space Ranger, fechou? Fique ligado, o próximo vídeo é isso Adicionou o GTA Online 2 também galera, ou 1, vou achar tanto para o nosso canal também feminino, tá galera? Sai para o modo de história, confirma Beleza galerinha Igual que no modo de história, start GTA Online, jogar GTA Online, isso é só apenas por convite A criação galera, vamos abrir uma criação estilo paraquedas, vamos ligar e desligar o paraquedas nosso, beleza? Ligou ou desligou, perfeito galera Vamos lá então Cor é definitivo, cor é definitivo para o diretor mesmo, vamos lá Vai no carro mesmo, carrinho que é bacana demais Forcinha, brasileiro Cetinha para a direita Cetinha para baixo, põe no Franklin Confirma e vamos lá, vou mostrar novamente galera Segue o passo a passo do vídeo galera, para não estar fazendo nenhuma coisa errada e não dar erro para o diretor O diretor é tenso galera Segue o passo a passo do vídeo e vocês vão conseguir fazer 100% de utilização, beleza? Vamos lá nessa aqui então Aqui no modo de história galera Perdão Minus tração, modo diretor Confirma Vamos lá então galera Chegando no modo diretor galera, vamos aqui, atores favoritos Opa, melhorar o clima aqui, ó O climão, tranquilo Vamos embora então Agora galerinha Amarra o elástico aí Põe uma borrachinha no controle de vocês Porque a gente vai ficar aqui De 27 a 30 minutos galera De 25 a 30 minutos Duplicando as aves, beleza? De 25 a 30 minutos Fechou? Vamos amarra o controle aí Vamos passar para a gaiola e volto com vocês Galerinha O meu personagem já passou para a gaiola Vamos ficar mais uns dois minutinhos aqui Um, dois minutinhos Depois que passar para a gaiola Fechou? Para bugar 100% mesmo galera Para bugar bem mesmo Deu dois minutinhos Vamos excluir a nossa ave Exclui a ave Fechou? Perfeito Agora galerinha Volta aqui Vem aqui atores, praianos, fãs no caçadão Duas vezes o X Ou com o quadrado do PS4 né Volta Bones favoritos Atores, praianos, fãs no caçadão A gente vai ter que congelar rapaziada Vamos congelar a nossa sapate do Tron E a nossa máscara do gorila Fechou? Tem que ser muito rápido isso aqui galera Quanto mais rápido você congelar Mais rápido vai ficar mais fácil para você Beleza? Vamos lá então galerinha Tem que congelar Olha galera, eu já congelei tudo Deu um corte já Já congelei a máscara do gorila E o sapate do Tron Beleza? Deu um corte para não ficar muito longo o vídeo Fechou? Agora galerinha Vamos procurar a nossa calça do Tron verde Olha galera Já achei ó Calça meia canela verde Demorei pra caramba Mas achei Tem que ter paciência galera Tem que ter muita paciência Que vocês conseguem Achou? Outros favoritos Vem aqui ó Vamos sair com ela pro online rapaziada Vamos levar pro online esse traje aqui E ali Se você congelou a máscara e o sapato Você congelou a máscara e o sapato Você congelou a máscara e o sapato Você vai procurar a calça meia canela verde Ou a calça que você quiser Beleza? Cachou a calça Adiciona os favoritos E sai pro online Sai pro diretor Chegou a cromossauro galera Vem aqui agora ó Música de federação E mora o diretor Beleza? Chegou a cromossauro diretor novamente Autores favoritos Vamo lá Favoritos ó Tinha pra baixo Olha lá galera Virou a máscara da meia vermelha Por isso que eu falei Vamos sair do diretor Aqui ó Vamos sair do trailer Por isso que eu falei pra vocês Não pode ter ela no online Se tiver ela no online Não vai transferir o traje Beleza? Então verifica aí Antes de fazer o método Fechou? Então o diretor galera Vamos dar uns Passos aqui Vamos esperar uns 2 segundos Uns 15 segundos aqui Pra não dar nada errado Beleza galera? Notificação Sair do diretor Última opção ali Confirma alerta Aqui no meu sorte galera Vamos esperar também Uns 15 segundos 10 segundos Pra estar bugando 100% mesmo Pra não dar nada errado Beleza? Vamo lá então Vamos esperar aqui tranquilo Show de bola O traje também galera Deixa eu te falar pra vocês O traje que você vai transferir Não pode ter nada de natal Nada nada Nem luva Nem nada de natal tá galera? Vamos fazer um save aqui também galera ó Se você quiser também tá galera O save não é obrigatório Se você quiser fazer o save Pode fazer Mas não é obrigatório não Fechou? Fez o save ali? Beleza Vamos dar um salto aqui ó Vamo lá Saltou a Bird Start GTA Online Jogar GTA Online Seção apenas por convite Vamo nessa então galera Vamo nessa sessão Volto com vocês Beleza rapaziada? Vamo junto Pronto Pronto galera Pronto galera Meia canela verde E o sabote do tron Transferidos com sucesso Pronto Vamo salvar o tron Vamo salvar o tron É O tron Tá quase completo Tá 90% completo Já Fechou? Vamo lá então galerinha Vamo 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 De novo com o diretor De novo com ele Fechou? Beleza que ele tá aqui mesmo galerinha Vou dar uma dica pra vocês no diretor também No diretor Vou dar uma dica pra vocês também De como fazer Bugar mais rápido Mais rápido do tron Fechou? Chegou aqui ó Vamo salvar o tron Vou salvar aqui mesmo Se vai te fazer ó Vou salvar como o Jogar Verde Então galera Jogar Naut Verde Vamo lá então Ponte de porta Tem que abrir a porta Galerinha Beleza Vamo Salvou tranquilo Beleza galerinha Salvou o Triage Sai tudo aqui Vamo salvar novamente Só pra ter certeza hein galera Já vai um que deu Só pra ter certeza que vai salvar mesmo Então vou sair tudo aqui Menu de Estriação Vamo zerar o CPF do personagem Galerinha Vamo cancelar o CPF do personagem Cancelou aqui Perfeito Na circulação Menu de Estriação Estilo Ah rapaz Só você precisa Vamo mudar o Triage Voltar 100% Salve galerinha Agora ó Menu de Estriação De novo Estilo Acessórios Estilo Vamos colocar a máscara ali A máscara do gorila novamente Gorilão Gorila louco Beleza Galera ó Não queria acertei galera Rapaziada Gorilinha louco Colocou essa máscara aqui Vamos lá pra nossa corrida contra o relógio novamente galera Desafio contra o relógio novamente Fechou Vamo nessa então Vamo lá Galerinha Vamos lá Vamos lá Galerinha Olha lá pro desafio contra o relógio Fechou Essa operação aqui ó Vamo lá então Chegando lá eu volto com vocês galera Vamos aceleradinha no vídeo aqui Vamo aceleradinha no vídeo aqui Chegando aqui rapaziada Vamos ver aqui ó No desafio contra o relógio aqui Bem aqui tranquilo Certinha pra direita Vamos entrar no desafio contra o relógio aqui galera Primeiro ó Olha como te agitar ó Calaça do Gorila Sapete do Tron Calça Verde Beleza Ah não tá 100% certo rapaziada É assim mesmo que tem que ficar Beleza Ok ó Sentir pra direita Já tá no desafio contra o relógio rapaziada Beleza Sentir pra baixo Pano Frank Vamo lá pro motocicleta novamente Vamo nessa Chegando aqui ó Sai do veículo Minha instrução Morre o diretor galerinha Vamo lá Morre o diretor ó Confirme Chegando aqui ó Morre o diretor galerinha Vamos ver aqui ó Atores favoritos Vamo excluir o DT92 E o Pano Cancadão também Vem aqui Atores Vamo lá Vamo lá Atores animais Vamo lá Vamo nessa Aí só nave novamente Pela última vez tá galera Agora Personagens do online Vamos adicionar O nosso personagem 2 tá galera O personagem que a gente tá fazendo o traje Fechou? Adicionou? Olha isso aqui Vamos começar de sacanagem Beleza Pera aí Vamo lá Vamo ver se duplicando Acho que não vai duplicar não mais né Ele não vai duplicar não galerinha Vamo O que a gente vai fazer então Eu não vou mostrar essa parte Galera A gente vai lá pro online de novo Vamos ligar o paraquedas Vamos desligar o paraquedas Vamos desligar o paraquedas Ligar o paraquedas Vamos entrar na corrida contra o relógio novamente Entrou na corrida contra o relógio novamente Entrou na corrida contra o relógio novamente Põe a história e vem pro diretor de novo Beleza? O que é 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 a história Vamos lá então galerinha Voltando aqui rapaziada Vamos dizer aqui agora Então os favoritos Olha Primeira coisa galerinha Vamos duplicar a nossa ave de 25 a 50 minutos novamente Galera Vamos aplicar a ave de 25 a 50 minutos Beleza? Vamos passar esse tempinho aí E eu volto com vocês galera De 25 a 50 minutos Amarra o elástico aí Põe uma borracha aí Alguma coisa Para ficar duplicando galera E fica de olho também O controle desliga também tá galera Tem hora que o controle desliga também tá galera Tem hora que o controle desliga e fica ruim Não fica bom né Fica não Hora ficar tranquilo então galera Tuplica tranquilo Vamos que vamos Show de bola Quando passar para a gaiola eu volto com vocês galera Quando passar para a gaiola eu volto com vocês Fechou? Vamos nessa então Põe aqui rapaziada ó Já passa para a gaiola já? Vamos excluir a ave agora Exclui a ave Vamos lá Quando passar para a gaiola o personagem Quando o personagem passar para a gaiola Você vai esperar mais uns 2 minutinhos galera Exclui a ave aqui Beleza Volte tudo aqui Agora pera atenção galera Uma dica boa que eu vou dar para vocês também Fica mais rápido o vídeo Mais recente É Apareceu aqui né Mas beleza Apareceu aqui Beleza Então volta tudo aqui Vamos voltar aqui Vem atores Praianos Pano com a cidadão Não quer aparecer? Vem marombeiro Olha ó Apareceu galera Vem aqui em mais recente agora Adicione esse tag aqui nos favoritos Vem aqui nos favoritos agora Exclui a ave 2 Exclui aí beleza rapaziada Vamos trabalhar só com esse tag agora A gente vai congelar a máscara O sapato e a costa uma vez só tá galera Uma vez só para congelar os 3 juntos Beleza Esse velho do mais recente aqui galera Ele demora um pouquinho mais para congelar Tá bom Se você fazer assim Ele demora um pouquinho mais para congelar Mas para congelar tranquilo tá com a coisa galera Ele demora um pouquinho mais para congelar suave Beleza Mesma coisa então galera Vamos congelar tudo aqui Quando congelar eu volto com vocês tá galera Ele demora um pouquinho para congelar mesmo tá galera É normal Se demorar um pouquinho para vocês também é normal Tranquilo beleza Vai rapidão que rapidão congelar tá galera Ou é rápido que você conseguir Não pode acertar nem animais nem mais recente Se passar acertar animais ou mais recente Vai demora um pouquinho mais galera Vamos lá então galinha Vamos congelando tranquilo aqui Show de bola Sem problemas Sem nenhum nada Vamos congelando aqui show de bola Tranquilo beleza Galinha Se você está curtindo o vídeo De repente Se inscreva no canal Ative as notificações Para não estar perdendo nenhum conteúdo top do canal Nenhum vídeo top do canal Beleza Vamos lá então galera Congelei tudo aqui galera Já congelei tudo aqui galera Congelei matos, sapatos, calças Tudo já tá rapaziada Agora galera Na parte final do glitch Vamos procurar O nosso torso do joggernaut Galera O tryd joggernaut Agora Vai estar finalizando o nosso tryd 100% galera Ou só passa devagar Passa devagar tá galera Devagar agora E vamos procurar nosso tryd joggernaut Ou o tryd que você quiser Beleza Vamos lá então galerinha Pode ser que tem um Pode ser que aparece rápido Depende tá galera O tryd joggernaut é fácil de aparecer Logo ele aparece pra vocês aí Ó tem calma Logo aparece um tryd toa pra vocês Fechou? Vamos lá então Apertar no x Tranquilo aqui Vai choro Boa Quando ela tirar Avança com você tá galera Acaba o torreão de vídeo Vamos lá Galerinha Olha a nave Olha que lindo Esse que apareceu aqui pra mim Joggernaut Luva de motocross Muito top galerinha Já tá no favorito Já tá galera Perdão Se tá no favorito já Chegou aqui ó Favoritos ó Vamos apertar Pra gente tá saindo com ele Vamos levar esse tryd toa lá galera Vamos levar esse tryd pro online Vamos tranquilo E pronto galerinha Tryd completo Muito simples de fazer Simples fácil Rápido É rápido não é não Rápido não é não É demorado É simples e fácil galera Muito fácil de fazer Aproveita Tá funcionando ainda Muito top Traje Traje raro 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 É meio raro esse tryd toa galera É meio rarinho Não sei se é muito 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 não Mas eu acho que é um pouco sim Pensa galerinha Traje top Joggernaut Uva de motocross Sapatinho do tron Calça Minuto de ação Sai do maior diretor Vamos lá então galerinha Digo aqui galera Vamos numa história com um pouquinho Uns 10 segundinhos só tá galera uns 10 segundinhos só tranquilo Pronto rapaziada A era Traje completo Muito fácil de fazer Qualquer pessoa pode fazer esse tryd Qualquer um pode fazer É só seguir o vídeo passo a passo Que você consegue fazer muitas coisas bacanas Até uma só com esse tryd aqui GT Online Cessão apenas por convite Vamos lá então Chegando na sessão eu volto com vocês galera Chegando na sessão eu volto com vocês Vamos lá então Rapaziada do céu Tem coisa mais linda Olha rapaziada Chegamos na sessão aqui Que traje top rapaziada O sapatinho do tron Beleza Ficou amarelinho Mas não tem problema não Peraí Pelo menos o tryd está pronto Eu esqueci de duplicar o sapato rapaziada Não deu para ver que estava amarelo Mas não dá nada não Peraí O tryd está completo O tryd ficou lindo demais Carinha Olha só ser feliz Só em qualquer loja de roupa E você está salvando o seu tryd Beleza Está salvando o tryd 100% O tryd já está pronto Não precisa subir para o diretor Para mais nada rapaziada Mas se você quiser subir para o diretor Vai pegar alguma coisa Mas Por aqui não precisa subir mais nada rapaziada O tryd já está pronto Muito simples de fazer Qualquer um pode fazer Só tem que ter paciência Muito paciência Porque o diretor Olha ele do céu Quem sabe o jersey O 3 e o negócio da raiva Não dá nada rapaziada Não dá nada rapaziada Gente para direita Vamos salvar o tryddo Vamos salvar o tryddo Vamos salvar o tryddo E e ser feliz rapaziada Salvar o tryddo E ser feliz Tranquilo Caro Euroverde Tranquilão Carinha, traje muito, mas é muito top mesmo, não queria dizer nada não, mas ficou mais top porque é o principal, porque é o personagem masculino Carinha, aqui também é uma de pra vocês, você pode também colocar o presente verde também nele, vamos ver a personagem aqui ó Aqui também você pode colocar o presente balístico verde, fica muito top também no traje da galera, balístico verde é muito zica Opa perdão, ai galera, salvou perfeitamente o traje, nada de listo, tudo salvo 100%, beleza? Para se você quiser curtir o vídeo, arrebenta de like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e ativa as notificações Qualquer dúvida, pode deixar um comentário que eu respondo sem problema nenhum, beleza? Amanhã já vai ter vídeo novo para vocês no canal, tá galera? Amanhã vou trazer o vídeo como pegar o presente do Space Ranger, beleza? Vou trazer para vocês, fechou? Então rapaziada, o vídeo foi esse então, se você curtiu o vídeo, arrebenta o botão de like, se inscreve no canal Compartilha no Whatsapp, no Facebook, com os amigos e ativa as notificações da galera Então, até o próximo vídeo rapaziada, tamo junto, tchau obrigado, tchau rapaziada, até o próximo Tchau